E se a Terra fosse realmente plana? Nos últimos anos, uma teoria antiga voltou a ganhar espaço e tenta contradizer tudo o que conhecemos comprovadamente. Embora alguns apenas se interessem por curiosidade, por ser um absurdo, algumas pessoas realmente acreditam no terraplanismo. Mas então, e se a Terra fosse plana mesmo? Bom, precisamos avaliar principalmente algumas coisas. Como funcionaria a gravidade? Ela puxa tudo para o centro do corpo que está emitindo a força. Logo, como a Terra seria plana, funcionaria como uma circunferência e tudo seria arrastado para o seu centro? Horas, por que as árvores não nascem tortas? Os prédios não caem? Outra coisa não seria possível é a existência de um campo magnético na Terra. Bom, mas e daí? Basta olhar para Marte que tem apenas 2% do nosso campo magnético. Além disso, a Terra perderia a sua atmosfera, o que faria que ficássemos sem ar completamente expostos ao Sol. Além desses, muitos outros fenômenos que podem não parecer, mas são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, não seriam possíveis. O que resume esse delírio a apenas uma piada. E aí Tchau.